Música É, Viado, cê tá ligado que tem várias abusadas que mentem, né mano? Tá aí fazendo a mesclagem, cê tá ligado... É, Viado, cê tá ligado que tem várias abusadas que mentem, né mano? Tá aí fazendo a mesclagem, cê tá ligado pra perguntar, né? Boa ideia, mano, se juntar os nomes que a mano é... Tipo mente abusada? Não, né, não. Abusada, mente, abusada... Essa é a profissão das minas, né? Abusada, mente, ela vai na velha, ela vai tentando, ela vai pingando. Bum, 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 bum. Ela vai bater, bum, 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 ela vai pingando. Ela vai tentando, bum, 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 bum. Abusada, mente, ela vem bater, bum, 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 bum. E a partir desse momento, tá caindo por um E a partir desse momento, tá caindo por um E a partir desse momento, tá caindo por um E a partir desse momento, tá caindo por um E a partir desse momento, tá caindo por um E a partir desse momento, tá caindo por um E a partir desse momento, tá caindo por um E a partir desse momento, tá caindo por um E a partir desse momento, tá caindo por um E a partir desse momento